Era para ser até o dia 31, terça-feira, o último dia para a atualização cadastral do Censo Previdenciário dos Servidores do Município. Mas houve prorrogação, só que no primeiro dia adicional, no começo da manhã de terça-feira, praticamente ninguém compareceu ao auditório da Escola Antônio Rodrigues Baima. Só um pouco depois das 9 horas, alguns servidores começaram a chegar. Nos 10 balcões de atendimento, os recenseadores aproveitaram a folga para atualizar informações. A gente está tendo essa folga e a gente está atualizando o nosso cadastro, porque ficaram alguns pendentes. E a gente está aguardando o pessoal vindo para a gente estar fazendo os cadastros deles. O servidor Elton não conseguiu atendimento nos dias anteriores. Aí deu uma passadinha por aqui no prazo estendido, sem demora. Estive aqui no dia 30, estava lotado, aí eu acabei desistindo. E viria no dia 31 ontem, mas aí fiquei sabendo que foi prorrogado até sexta-feira, e aí achei melhor vir hoje, no primeiro dia do mês de junho. E aproveitando que estou de férias, eu passei para ver e está bem vazio hoje, está tranquilo. O coordenador de atendimento fala sobre os números de cadastro e prazos finais. É para ser atendido em média 3.800 cadastros, né? E faltam aí uma média de 700 cadastros para ser feitos, 700 servidores para comparem ser feitos. Entre aposentados, pensionistas e servidores concursados, certo? E em relação a essas pessoas que não vieram ainda, tem até sexta-feira, foi prorrogado até o dia 3, para ser feito esse recadastramento, junto ao Ministério da Previdência. E a gente vai estar funcionando normalmente de 8 às 17, sem intervalo para almoço, uma escala, e aí sim são entregues até as 4, atendimento normal, de hoje à sexta-feira. Em decreto, era para ter encerrado ontem, dia 31, embora a gente prorrogou até sexta-feira para estar fazendo esse pessoal retardatário que não foram feitos, que não vieram fazer ainda.